Cada cabeça sua mente, cada mente é o seu guia Se conselho fosse bom, ele não dava, ele vendia Cada cabeça sua mente, cada mente é o seu guia Se conselho fosse bom, ele não dava, ele vendia É cair no que você aprende a dar volta por cima e evoluir Eu sou o que eu sou, e não que o Zé Paul vim falar de mim Quem tem boca fala o que quer, fica achando que eu tô moscando A vitória já tá pra chegar, porque Deus tá no comando Não adianta você vir, criticar o meu estilo de ser Eu tô na minha opção, mas eu não garanto você Em vez de cuidar da minha vida, olha pra sua e tenta melhorar Eu tô sorrindo à toa, não venha pra cá chorar A vida toda atrás do progresso, nunca mudou, foi sempre assim Se eu não correr atrás, ninguém vai correr por mim E é por isso que eu sigo adiante, driblando as pedras e os espinhos Construindo a minha história, nunca fugi dos meus objetivos A língua chicote do corpo, não venha dizer o que eu tenho que fazer Eu sou independente, não dependo de você Cada cabeça sua mente, cada mente é o seu guia Se conselho fosse bom, ele não dava, ele vendia Cada cabeça sua mente, cada mente é o seu guia Se conselho fosse bom, ele não dava, ele vendia Cada cabeça sua mente, cada mente é o seu guia Se conselho fosse bom, ele não dava, ele vendia Se conselho fosse bom, ele não dava, ele vendia É cair no que você aprende a dar volta por cima e evoluir Eu sou o que eu sou, e não que o Zé Paul vim falar de mim Quem tem boca fala o que quer, fica achando que eu tô moscando A vitória já tá pra chegar, porque Deus tá no comando Não adianta você vir, criticar o meu estilo de ser Eu tô na minha opção, mas eu não garanto você Em vez de cuidar da minha vida, olha pra sua e tenta melhorar Eu tô sorrindo à toa, não venha pra cá chorar A vida toda atrás do progresso, nunca mudou, foi sempre assim Se eu não correr atrás, ninguém vai correr por mim E é por isso que eu sigo adiante, driblando as pedras e os espinhos Construindo a minha história, nunca fugi dos meus objetivos A língua chicote do corpo não vem a dizer o que eu tenho que fazer Eu sou independente, não dependo de você Cada cabeça, sua mente, cada mente é o seu guia Se conselho fosse bom, ele não dava, ele vendia Cada cabeça, sua mente, cada mente é o seu guia Se conselho fosse bom, ele não dava, ele vendia É desse jeito Conselho todo mundo quer dar Mas é zê pro que é bom, nada 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 Nada